Olá bom hoje eu tô trazendo aqui um vídeo atualizado mostrando para vocês como que faz aí para você ativar a sobreposição aqui do discord que basicamente são aquelas fotos dos seus amigos da sua cal aí que aparecem e acende quando eles estão falando como que a gente faz para ativar isso daí bem simples eu deixo like se inscreve Bora lá aqui no discord a gente vai entrar vai clicar nessa engrenagem aqui embaixo ó e aqui basta você arrastar a tela e vir aqui nessa parte de sobreposição de jogo e marcar essa opção para ativar Beleza se eu tirei sua dúvida aí deixa o like se inscreve até mais